Música Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a fazer uma maquiagem com cor. Eu sei que vocês têm um pouco de dúvida de como usar sombra colorida, como combinar, que eu separei uma maquiagem bem interessante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vão aprender a fazer comigo? Música Para começar essa maquiagem colorida eu vou pegar um pincelzinho de sombra tradicional, que todo mundo tem em casa. Eu vou umedecer um pouquinho, um pouquinho de água, mas não precisa ser muito. E vou escolher uma sombra que ela tenha um tom mais puxadinho para o salmão, para o pêssego, mas se você não tiver essa cor de sombra em casa, você pode trocar tranquilamente por um laranjinha ou por um rosinha, porque o resultado vai ser praticamente o mesmo, tá? E aí eu vou vim com essa sombra, vou aplicar ela por toda a minha pálpebra. É uma cor de sombra mais delicada, porque o segredo está na próxima etapa dessa maquiagem. Então por isso que eu escolhi uma cor mais suave, cacau, e você aplica do seu canto interno até o canto externo, sem muito medo de ficar mal feito. A gente vai esfumar essa bordinha, vai suaduzar, então sem muito suave, todo mundo consegue fazer isso, né? Tá vendo? É uma cor bem de leve, mas já está começando a deixar essa maquiagem diferente, fugindo do marrom, fugindo do preto, fugindo do delineador, então vale a pena postar aí um pouquinho de cor na sua maquiagem também. Próximo passo é pegar um pincelzinho de esfumado, esses bem gordinhos, e passar em toda a sua borda aqui, no côncavo, fazendo movimentos de vai e vem, isso já vai suavizar, vai deixar um acabamento mais bonito também. Essa maquiagem é muito rápida, viu? Qualquer pessoa consegue fazer, sem desculpas, hein? Pronto, pálpebra coradinha, agora vem o truque dessa maquiagem, agora sim vai virar uma maquiagem com a marida, porque agora eu vou colocar uma cor que é um pouco mais viva e vai destacar mais esse olho. Eu escolhi um lápis azul, e com esse lápis azul eu vou delinear a raiz dos meus cílios, superiores e também dos cílios inferiores. Então assim, não tem muito segredo, não esquece de não esticar essa parte da pele, senão o seu delineado pode ficar deformado. Se você não tem muita prática em fazer o delineador, vai fazendo os tracinhos, tracinho por tracinho, rente aos seus cílios, que aí não tem mistério, você vai conseguir com certeza. E aí você vem com o seu lápis, começa a delinear rente aos seus cílios, escolhe um lápis com cor, se é para eu colocar cor, coloca um azul bem vivo aí nessa maquiagem, hein? E aí a gente vai, ó, os tracinhos por tracinho, para quem não tem intimidade em delinear os olhos. Vai fazendo. Sem medo de borrar, se você ficar com medo de borrar, vai borrar e eu já estou te avisando, viu? Depois não fala que eu não avisei. Prontinho, o delineador está feito. Agora eu vou pegar um pincelzinho de ponta fina, desses para côncavo, vou pegar um pouquinho de uma sombra azul, que seja parecida com o tom do lápis que eu usei para delinear os meus cílios. Vou pegar essa sombra e vou espumar por cima do lápis. O resultado vai ficar bem melhor do que deixar esse delineador chapadão no meu olho, tá? E aí você vai misturando a sombra com o lápis sem dó, porque a gente quer que quebre mesmo essa linha, esse risco, a gente quer que ele suma. E vai passando até o cantinho interno. E espuma bem esse lápis até o canto interno. O resultado fica melhor. Agora a gente vai voltar com o mesmo lápis que foi usado para fazer o delineador e vamos delinear embaixo dos nossos cílios inferiores também, tá? Já que é para ter cor, vamos colocar a cor. E eu vou passando bem rente aos cílios do cantinho externo, vou puxando sem medo até bem próximo ao cantinho interno. Vou passar também um pouco aqui na minha linha d'água. E agora, eu vou pegar aquele mesmo pincelzinho e vou dar uma esfumadinha aqui também. Essa maquiagem é tão fácil que agora o último passo é passar a máscara para as cílios. Então, aproveita a simplicidade e capricha bem. Passa três camadas. E uma dica legal para quem gosta, né, de carregar bastante na máscara para as cílios. Você passa e vai penteando bem, bem, bem os cílios, tá? Então, toma cuidado para não empelotar. Se por acaso você não tem nada para pentear esses cílios, aproveita a embalagem de algum rímel seu que terminou, descarta essa parte de baixo e aproveita essa parte de cima aqui. É só lavar e aí isso aqui vai te auxiliar na hora de pentear os cílios e deixar eles bem separadinhos, sem ficar aqueles bruinhos horrorosos. Vou passar um pouquinho aqui embaixo também. Bom, os olhos já estão prontos e agora eu vou passar o blush. Para combinar com essa maquiagem que já tem bastante cor, eu escolhi um blush marronzinho só para dar aquela carinha de saudável, de praia. Então, eu vou pegar um pincelzinho, blush, e vou aplicar. Sempre sorrindo, carinha de saudável. Tá quase terminando. Falei que essa maquiagem era fácil? E para a boca eu escolhi um batom, um batomzinho nude. Como já tem bastante cor nos olhos, o batom nude e o blush marronzinho fica perfeito. Assim você não erra e não vai correr o risco de parecer o patati e patatá na rua. Vamos lá. E esse é o resultado da nossa maquiagem colorida. Exatamente para mostrar para vocês que dá sim para usar cor no seu dia a dia, sem ficar nada muito extravagante. Basta você saber combinar direitinho as cores que não tem erro. E eu escolhi essas cores justamente para que todo mundo possa fazer em casa. Das branquinhas até as morenas, todo mundo pode usar, porque esse pão de salmão combina com todo mundo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês já sabem, né? Se gostou, manda para as amigas, compartilha no Facebook, envia no Twitter e clique em gostei aqui no YouTube, tá bom? Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E aí